Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa de Zer de Menezes, o Kardec brasileiro. E sempre com essa figura humana de primeira qualidade, meu querido amigo, pesquisador, historiador, Luciano Clay Filho. E hoje é uma noite muito especial, porque, digamos assim, Clay, não estou em erro. A gente vai conversar sobre Zer de Menezes e suas mulheres. Esposas que foram um verdadeiro apoio na vida do doutor Zer de Menezes. Imagine que programa, não é? Mas antes de mais nada eu vou convidar a Clay e vocês, vamos elevar o pensamento a Deus e agradecer por mais esse momento de encontro, de reencontro. E na noite de hoje, a lembrança da mulher. O papel, a missão da mulher na vida da sociedade humana, na vida do homem. E, particularmente hoje, duas mulheres, a importância que tiveram na vida deste homem único, que foi o idealizador do movimento espírita brasileiro. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Meu querido Luciano, tudo bom, Luciano? Como é que está aí a terrinha aí de Irassema? Tudo bom? Tudo, meu querido. Graças a Deus. Um pouco quente, né? Mas a área litorânea é sempre abençoada aí pelos ventos. Especialmente o vento do Aracati, porque o Ceará vem e refrigera um pouco as nossas noites. Mas tudo em paz, meu irmão. Bom, Luciano, conforme eu anufliei, a gente vai ver hoje essas duas figuras humanas, que eu acho, tenho certeza, que o movimento espírita também sabe pouco. E isso é um momento, eu admirava o mundo novo que a gente está vivendo, que o movimento espírita despertou para muita coisa que não conhecia, de Kardec, agora também do querido doutor Bezerra de Menezes, e dá outro contexto, outra leitura sobre a vida e a missão desses homens maravilhosos. Mas, Cláudio, primeiro esposo, né? Então, dona Maria Cândida de Lacerda prego. Eu queria, Cláudio, a gente sabe, o que a gente sabe é que aquele idilho, eu adoro, Cláudio, aquela citação do Francisco Aquarone, veja bem, quando ele diz assim, que o Bezerra de Menezes era encantado pelo ambiente morno e acolhedor do lar. A gente sabe que isso é a panagem também das almas superiores, né, Cláudio? Esse amor à família, ao mar. A gente sabe que esse idilho de doutor Bezerra vai ser por pouco tempo, por muito pouco tempo. Mas aí, ao historiador, eu pergunto, né? Cláudio, como foi essa aproximação, o conhecimento entre os dois, o namoro, o casamento e como foi esses poucos anos mais extraordinários na vida de Bezerra com dona Cândida? Meu querido, primeiro eu agradeço a você a sugestão do tema de hoje. Você faz a introdução aí mencionando a importância da mulher. Mesmo em se tratando do século XIX, mas as duas mulheres da vida do doutor Bezerra de Menezes foram imensamente importantes, servindo como esteio, como suporte, a que ele pudesse, sobretudo na fase inicial da sua trajetória de vida, como médico, como político, dar a ele as condições necessárias para o enfrentamento dos problemas pelos quais ele passaria. Então, o velho ditado popular erradamente diz que atrás de todo grande homem há sempre uma mulher invariavelmente lhe dando a mão. Eu diria que ao lado, e não atrás de todo grande homem, há sempre uma mulher se duvidar até na frente, puxando o homem em razão muitas vezes dos nossos retados, dos passos que damos, e são sempre essas companheiras, o fiel da balança, aquela pessoa que tem sempre uma orientação segura, sobretudo para o coração feminino, via de regra, mas com as exceções devidas, quase sempre nos traz de forma inspirada orientações importantes para que possamos seguir aí no nosso curso existencial. Então, quando o doutor Bezerra de Menezes se casou com a primeira companheira, e nós tivemos como pesquisador um trabalho muito grande, a primeira esposa Maria Cândida de Lacerda Prego, para que nós pudéssemos fazer um levantamento genealógico dela, porque nós não nos contentamos tão somente com o que havia. Então, nós fizemos o levantamento, fomos os primeiros a pesquisar, tivemos de obter, com muita dificuldade, na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, e no cemitério do Caju, os registros para constatar a causa mortes dela, porque as biografias existentes não davam, então nós descobrimos que ela desencarnou em março de 1863, com apenas 19 anos, em decorrência de uma febre de tifoide, que foi a enfermidade narrada pelo doutor Bezerra de Menezes na célebre entrevista posteriormente dada ao reformador, na década de 1890, mas ali ele não diz de que é que ela deve desencarnar, e na certidão de óbito, de um assento de óbito, consta que foi em decorrência de uma febre de tifoide, que minou as suas forças, e em 24 horas, a companheira saudável veio a desencarnar, e ele amava muito essa companheira, amava imensamente. E o interessante é que ela era de uma família, e nós não tínhamos informações a respeito do pai, principalmente do pai, porque o pai, por um lado, foi muito importante na vida dela, e teve uma trajetória existencial, sob certos aspectos, muito semelhantes ao do futuro marido. É curioso isso. Nós descobrimos, fizemos um levantamento biográfico a respeito do pai, que foi um médico de nomeada, também político, Francisco Alves Gomes Prego, que desencarnou muito cedo, em decorrência dos problemas de época, e praticamente quase nenhum jornal do Rio de Janeiro, a época em que ele desencarnou, e nós não sabíamos o ano de sua desencarnação, e constatando que foi em 1845, exatamente o ano em que ela nasceu. Então, quando o pai desencarna, ela estava com poucos meses de vida. E já tinha um irmãozinho maior, de mesmo nome do pai, Francisco Alves Gomes Prego, que desencarnaria em 1855, quando estudava direito em São Paulo. Há, inclusive, um episódio curioso, nós já falamos em outra oportunidade, em outra live que fizemos com você, a respeito da visita desse rapaz, que desencarnam e vem estar em espírito com a mãe na noite da sua desencarnação. E provoca, inclusive, um fenômeno bem curioso, que o próprio Viseu de Menezes, mais tarde, registraria no seu livro A Loucura sobre o Novo Prismo. Então, ela nasce em 1845, em Campos dos Goitacazes. O seu pai era de Campos, um cirurgião dos mais conceituados, e também muito amado pela população local, exatamente por ser um médico humanitário, que fazia também, às vezes, de médico da pobreza local. Então, ele desencarna, mas a sua memória ficou sendo, de certa forma, difundida através das tradições locais. Durante várias décadas seguintes, se falava ainda do Dr. Prego, como ele era mais popularmente conhecido. E a filha, portanto, não o conheceu, mas guardou na memória as ações do pai, que era um literato, foi um homem, inclusive, que, já que nós vamos entrar aí no próximo ano, na celebração dos 200 anos da nossa independência política, participava de uma sociedade que cultuava essa data. Inclusive, há vários poemas dele, declamando, ressaltando, algo que ele testemunhou, a independência política do Brasil, 7 de setembro de 1822. Então, a garotinha cresceu, em meio a essa adversidade, o pai desencarna muito cedo, mas a sua mãe se consorcia, já pouco tempo após a desencarnação do pai, uns três anos depois, com o filho de um dos maiores amigos do pai de Maria Cândida, que era o Dr. Mariano José Machado. Os dois eram médicos, de Campos do Goitacar, mas ela se casa com o filho dele, homônio, chamado também Mariano José Machado, que vai assumir a Maria Cândida e seu irmãozinho, Francisco Prego, o jovem a quem fizemos menção, como filhos do coração, dando-lhes novos irmãos, inclusive a futura esposa, a segunda esposa do Dr. José de Menezes, nascida em 1850, que é a Cândida Augusta, sobre quem nós vamos falar na sequência. Então, Maria Cândida passa por essa prova de início de existência, praticamente não conheceu o pai, teve o carinho do padrasto, que de fato a tratava com muita ternura, e a sua mãe, Maria José Machado, o nome que ela vai adotar no segundo casamento, lhe deu todo o suporte necessário para que ela pudesse ter a equilibração necessária nessa transição existencial, sem ter conhecido o pai, mas conhecendo novos irmãos, inclusive os tios, por parte do padrasto, que foram importantes na sua trajetória existencial. A família sai de Campos, vai para o Rio de Janeiro, em 1850, a segunda esposa já nasce no Rio de Janeiro, em setembro de 1850, a Cândida Augusta era sendo o Dr. Bezerra que põe apelido nas duas esposas. A primeira ele chamava de, afetuosamente, Mariquinhas, e a segunda chamava de Dodoca, eram os apelidos que ele dava às esposas, como dava também aos filhos. Aí o mais interessante é que quando nós pegamos a certidão de casamento do Dr. Bezerra e a própria desencarnação dela, nós achamos estranho pelo fato de que, e era comum naquela época, já falamos em outras oportunidades, o Dr. Bezerra de Menezes se casou com Maria Cândida em 1858, em novembro daquele ano. e ela, portanto, estava com 15 anos de idade, 15 anos, 14 para os 15 anos. Hoje há um estranhamento, porque casar-se com 14 anos, o mundo é outro, século XIX, e se você fizer um levantamento das famílias antigas, uma sociedade patriarcal, entendamos o contexto, é preciso nós situarmos o contexto, é só olhar para trás, e a tradição diz, embora nós não tenhamos como comprovar, que, por exemplo, José e Maria, os pais terrenos de Jesus, a tradição diz que José era viúvo de um outro casamento, e já em idade avançada teria casado com Miriam, de Nazaré, e Maria teria entre 15 e 16 anos. Então, antigamente era assim, hoje o mundo é outro. Se você pega o retrato de José de Alecá, que desencarnou em 1877, aos 49 anos, com a barba espessa, em razão da tuberculose, das enfermidades, você pensa que ele tem ali uns 70, 80 anos de idade. Então, tudo era diferente. A mulher, daí o tipo de abauzaquiana, aos 30 anos, praticamente ficava sentada numa cadeira de balanço, fazendo crochê. Hoje as mulheres, graças a Deus, os tempos são outros, com 50, 60 anos, são jovens, ativas, fazem academia, então o mundo é outro, tem as suas atividades profissionais. Mas naquela época, não, a mulher era destinada pela própria família, havia essa cultura, lembramos que era de um Brasil e de cientista, e a mulher, portanto, tinha que casar cedo, exatamente para que pudesse dar ao marido e à família, era essa a ideia, que se tinha muitos filhos, uma prole considerada. Então, ele se casa com ela em 1858. Nós tentamos, e você lembrou aí, o Aquarone, um dos mais carinhosos biógrafos do Dr. Bezerra de Menezes, que, de uma maneira muito bela, romanceada, consegue, com o seu médico dos pobres, levar adiante a vida do Dr. Bezerra de Menezes de forma poética. E nós tentamos descobrir quando é que se deu esse primeiro possível encontro entre ele e a companheira. A dedução que fizemos, aí vem muito da intuição do historiador, embora não possamos afirmar, mas há uma probabilidade muito grande que o primeiro contato do nosso jovem, Adolfo Bezerra de Menezes, com a sua futura companheira, deu-se muito perto do casamento. Eles se conheceram, até porque não podia ser antes, ela estava com 14 para 15 anos, mas eles se conheceram quando ela tinha 14 anos, em 1857. Exatamente porque o Dr. Bezerra de Menezes, na faculdade de medicina, ele foi colega de faculdade, aquele que seria um grande amigo seu, também um grande médico no futuro, membro da Academia Imperial de Medicina, o Dr. Pinto Neto, que era tio, na verdade, irmão do padrasto de Maria Cândida, e que tomou assento na Academia Imperial do Rio de Janeiro de Medicina, exatamente no mesmo dia do Dr. Bezerra de Menezes. E eram só os dois. Então fizeram uma celebração especial. Então, possivelmente, nessa celebração, foi que Adolfo se encantou com a criança, com a jovem, bela menina, e já muito madura, como ele mesmo vai dizer, porque o Dr. Bezerra de Menezes, ele escreve alguns romances, Bruno, e ele transformava os personagens, dava a eles características das pessoas que ele amava, dos filhos, de amigos daqui do Ceará, de personalidades históricas do Rio de Janeiro, e inclusive das companheiras. É interessante, pegando aqui um trecho do livro, só para você ter uma ideia, na obra que nós conhecemos como A Casa Assombrada, uma obra que foi editada pela Federação Espírita Brasileira, ele dá uma ideia de como foi o primeiro beijo do casal. E você percebe, pela própria descrição física da personagem, porque nós obtivemos algumas fotografias, inclusive uma fotografia inédita da Maria Cãe, da primeira esposa, uma mulher de uma beleza extraordinária, lindíssima, a moça. Então, ele diz assim, olha o que ele diz, isso aqui era ele, ele trabalha um dos personagens, transfere características dele e do personagem para jovens. A moça cravou isso aqui na festa, possivelmente, onde aconteceu, mas ele guardava isso. A moça cravou os olhos nos meus, como para ler a minha alma. E tão como ouvir estava, ele faz a descrição respeitosamente, que os seus lhe palpitavam ao impulso do coração, quase assaltarem pelo elegante decote de seu vestido de cambraia. Eu sustentei aquele olhar chamejante que fazia vibrar tumultuariamente todas as fibras do meu ser. Aqui é o romancista. Simulaneamente, simultaneamente, desculpe, baixamos os olhos e instintivamente arrastados por uma força superior à nossa vontade, nossas cabeças se inclinaram e nossos lábios se encostaram. Primeiro beijo. Como se tivéssemos visto uma serpente, recuamos assustados, apavorados, envergonhados, as conveniências, as leis sociais condenam aquelas expansões naturais e nós, tão depressa, tivemos a consciência de que havíamos feito o que havíamos feito, coramos e trememos. Aí ele descreve, veja que coisa interessante, isso de uma narrativa conhecida, mas de uma obra que ele não chegou a publicar e que foi o seu primeiro romance intitulado A Viagem Através dos Séculos, que se encontra em manuscrito na Federação Espírita Brasileira, no setor de obras de área, ninguém nunca viu esse romance, nós pisamos muitas expressões, muitos trechos desse romance, deu um trabalho danado porque tinha que se fazer uma leitura paleográfica e a FEB ainda está no processo também de digitação para quem sabe futuramente publicar esse romance, que repito, foi o primeiro romance dele lançado ainda ou concluído ainda em 1885, 1886, quando ele estava se declarando espírita, mas já escrevia esse romance. Então ele se refere à primeira companheira como Cecília, que era a outra personagem esposa do médico, André Cavalcante, que era ele mesmo. Então ele vai falar algo também sobre a esposa e diz coisas que batem com a biografia da primeira companheira, exatamente a idade era a mesma. Cecília completava 15 anos pelo que o pai que a tinha mandado educar na corte em um colégio inglês. A menina recebeu uma educação regular, porém, o que mais a recomendava eram, depois da fisionomia atraente, as qualidades morais. Pensava com a madureza de uma senhora de idade, mesmo com 15 anos. Raras moças de sua condição poderiam ser tão desprendidas de vaidades. Vestia-se com simplicidade, o que mais fazia realçar a sua beleza natural. Veja a percepção do que atraía numa mulher o doutor Bezerra de Menezes, a simplicidade até no vestuário. E gostava mais da companhia de seus pais do que das festas e convivências. Era um lírio dos prados que se expandia ao leve sopro dos éperos. Cândida, a ele se refere, assim como se fosse Maria Cândida, Cândida e pura, como a singela flor, sua alma alimentava-se das ideias que bebia em livros sãos e principalmente no Livro de Ouro a Bíblia. E de fato ela era uma jovem extremamente católica, extremamente religiosa e frequentava uma igrejinha Nossa Senhora da Saúde onde passaria a morar com o marido na Rua da Saúde quando o doutor Bezerra de Menezes dirigiu a partir de 1861 a Casa de Saúde Godinho Bezerra. Então havia uma igrejinha próxima e os dois frequentavam. Então você veja que há muitas coisas totalmente desconhecidas nunca antes abordadas em outras biografias e estamos revelando aqui no Havan Premier para você e essa mulher extraordinária conviveu com ele casou-se portanto mesmo rapidamente amavam-se profundamente era um belíssimo casal e os dois tiveram dois lindos filhos os dois com os olhos esverdeados puxando o pai ela tinha os olhos negros o primeiro Adolfo nasceu em 1860 e o segundo Antônio nasceu em 1862 mas como já dissemos ela desencarna aos 19 anos em 1863 deixando o doutor Bezerra de Menezes num momento de muita angústia as biografias registram mas isso se deve a uma informação dada por ele mesmo que é uma segurança ele ficou profundamente abalado com a desencarnação da esposa embora fosse um homem que tivesse suas convicções de fé mas também absorver uma carga grande de filosofias materialistas o que era comum para um jovem intelectual da época pelo seu ecletismo pelas suas leituras e ele entrou num quadro que hoje nós chamamos depressivo a época melancólico ou de melancolia que é a nossa depressão que é uma pandemia dos nossos dias então ele entra num quadro depressivo ele próprio diz que fossem fodas e se não fosse um exemplar da bíblia que lhe foi apresentado por um colega de consultório e descobrimos o nome desse colega o doutor Antônio Francisco Fernandes que desencarnou prematuramente no início da década de 1870 ele teria talvez entrado por um caminho de difícil recuperação então ele entrou realmente numa fase de prostração total como ele mesmo descreve e a obra de todos os tempos a bíblia a bíblia sagrada foi a obra que de primeiro momento depois será O Livro dos Espíritos lhe deu esse impulso importante para que ele pudesse como se estivesse ouvindo as palavras de Jesus dirigidas a Lázaro na sua tumba sujitâmbula levanta-te e anda e assim acontecerá meu querido Luciano me permita esse momento que você descreveu é um momento impagável não tem preço o romântico doutor Bezerra de Menezes eu vou usar uma expressão aqui que é colocada até para Francisco de Assis porque Bezerra chega a descrever o decote da jovem mas ao mesmo tempo os rostos se inclinam para o beijo mas se afastam o recato também e aí eu me lembro do que o querido Pietro Balde falava do Francisco de Assis e os seus frades eram homens aqueles homens então essa expressão humana do doutor Bezerra que você coloca aí e eu adorei você ter colocado a palavra também a depressão que o Aquarone cita o tempo todo melancolia mas era depressão dizer só faltou enlouquecer e cabe ainda a expressão umbaldiana com relação a Francisco eram homens esses homens espíritos superiores mas aqui na terra com toda a gama dos sentimentos nobres perder um anjinho um desse como você disse uma menina dessa aos 19 anos de idade Cláudio meu Deus e dois filhinhos mas aí Cláudio o mais interessante só fechando querido essa homenagem que prestamos a ela e por tabela a ele porque isso que nós estamos colocando para você você pode vasculhar qualquer live aí nunca foi colocado anteriormente e fazemos com alegria para você mas nós conseguimos fotografias dela é uma mulher de uma beleza singular e a última fotografia cujo original nós temos em mão porque inclusive a família toda do doutor Bezerra de Menezes inclusive aqui em Fortaleza onde essas fotografias foram encaminhadas os chamados cartes de visita a família ficou profundamente sentida baqueada usando a expressão de hoje pelo fato e mandaram celebrar missa numa igreja local dona Fabiana mãe do doutor Bezerra porque o doutor Bezerra amava essa mulher em pleno vigor jovem repito em 24 horas ela contra a infernidade e ele médico um médico de nomeada mesmo da academia imperial de medicina mas impotente não podia fazer absolutamente nada para evitar aquele mal aquela enfermidade que a época praticamente não não tinha cura então imagine o sofrimento dele realmente foi algo que abalou não só ele mas toda a família e nós temos uma fotografia dela portanto que foi tirada poucos meses antes já no mesmo momento da desencarnação mas no final de 1862 ela com ele assim do lado poucos meses antes dela deixar o companheiro bom meu amigo aí vamos para a segunda esposa o nome das duas muito parecido quase iguais as duas Cândidas a primeira esposa que desencarna tão jovem Maria Cândida de Lacerda Prego a segunda Cândida Augusta de Lacerda Machado mas claro e aí uma live anterior já para trás a gente está fazendo aqui as contas do Polar já tem lives bem para trás eu me lembro que ano passado a gente abordou essa questão aqui no Nordeste do Brasil porque isso pode causar moça aí no povo surpresa que o que é que acontece o Bezerra deprimido melancólico vai associar com a cunhada então dona Cândida Augusta cunhada do doutor Bezerra de Menezes aí eu lhe pergunto do mesmo jeito como é que foi essa aproximação a família apoiou e sabendo a dor imensa que Bezerra estava passando e como foi essa aproximação e o amor de dona Cândida Augusta pelos sobrinhos né Cláudio eu acho que isso teve um peso para Bezerra de Menezes esse segundo consórcio também imenso né conta aí a história para a gente Cláudio que não sabemos dessa aproximação é é bem interessante a segunda esposa da DOCA como ele carinhosamente a chamava dona Cândida Augusta de Lacerda Machado as duas vão adotar o sobrenome Bezerra de Menezes a primeira ficou com o sobrenome Maria Cândida Bezerra de Menezes e a segunda Cândida Augusta Bezerra de Menezes curiosamente a primeira filha do casamento de Bezerra com o DOCA com o Cândido Augusta a segunda esposa vai chamar-se Maria Cândida em homenagem à irmã e à primeira esposa de Bezerra é interessante é curioso nós temos uma fotografia dela é quase que o clone da primeira esposa do doutor Bezerra de Menezes é muito parecido embora a irmã materna ela tivesse uma fisionomia um pouco diferente da primeira esposa as duas eram muito bonitas nós temos fotografia da Cândida também já com 20 e poucos anos e ela também com 15 anos 14 anos que ela casou até mais nova então diferentemente da primeira companheira a DODOCA vamos chamá-la assim a Cândida ela já era conhecida pelo doutor Bezerra de Menezes quando o doutor Bezerra de Menezes se casou em 1858 ela estava com oito aninhos era uma criança ela nasceu em 1850 no Rio de Janeiro já no Rio de Janeiro quando a família se transferiu o sogro o sogro do doutor Bezerra de Menezes era muito amigo dele muito amigo do Genro e tinha uma diferença de idade curta relativamente de apenas 11 anos ou de 9 anos melhor dizendo porque ele nasceu em 1822 o doutor Bezerra de 1831 e a esposa também no caso a sogra a esposa do do Mariana a mãe das duas irmãs ela era também de 1822 então eram relativamente jovens próximos em idade então eles tinham uma certa amizade quando o doutor Bezerra de Menezes desencarnou e em meio sobretudo desse quadro depressivo a Dodó que é claro ainda era uma criança em 1863 estava com 13 aninhos mas o doutor Bezerra de Menezes foi outra coisa que nós descobrimos ele nesse período antes de mudasse para uma residência que ficava no hospital da casa de saúde onde ele dirigiu com o amigo Pedro Ferreira de Almeida Gordinho casa de saúde Gordinho Bezerra ele morou em São Cristóvão na rua Aurora que ficava exatamente numa casa contígua ou seja vizinha a do sogro eles eram vizinhos e a casa era do sogro nós conseguimos fazer o levantamento com características da casa então quando a Maria Cândida desencarnou nessa casa a Dodó que os pais moravam na casa do lado e aí obviamente a irmã mais nova mesmo com 13 anos mas já madura 13 anos naquela época acolhe os filhos pequenininhos da irmã e de Adó porque ele precisou desse suporte inicial a família a mãe as irmãs do doutor Bezerra no Ceará não tiveram condições de viajar então ela passa a lhe dar esse suporte ajudando o sogro ajudando o pai o sogro do doutor Bezerra ajudando a mãe que também ficaram profundamente abalados com a desencarnação da filha a mãe já tinha aspas perdido um filho em 1855 e agora via a filha partir do primeiro casamento certamente o pai veio buscar os dois o grande médico Francisco Gomes pregos e aí querido o próprio Mariano José Machado segundo informações obtidas através de um relato feito por um dos filhos do doutor Bezerra de Menezes Francisco da Cruz Bezerra de Menezes mais tarde teria sido segundo ele informa o próprio sogro que pelejou para que o doutor Bezerra de Menezes passasse a frequentar a residência e olhasse com outros olhos para a dodoca vendo a possibilidade dele continuar vinculado à família como era costume à época não só no nosso nordeste não só aí no Pernambuco como aqui no Ceará e também no Rio de Janeiro a questão cultural do nosso Brasil oito cientistas esses casamentos entre parentes entre familiares e o doutor Bezerra passou a ver aquela menina com um olhar diferente e passou também no futuro a ter um amor por ela imenso um sentimento de profundo respeito e gratidão também o tempo não nos permite mas há outros registros aqui no trabalho em que ele já se refere à parceria dessa mulher extraordinária que ele secundaria os passos até a desencarnação do marido prosseguindo na terra por mais nove anos porque ela vai desencarnar em março mesmo mês da irmã só que do ano de 1909 aos 58 anos relativamente novas então ela vai mobilizar toda a atenção do doutor Bezerra de Menezes foi uma mulher que o apoiou em todos os momentos como a primeira também inclusive a primeira Maria Cândida foi que lhe deu de certa forma um incentivo para que ele aceitasse a convocação que a freguesia de São Cristóbal fazia para que ele pudesse pela primeira vez candidatar um cargo público na corte municipal na então câmara municipal da corte de São Sebastião no Rio de Janeiro e assim acontecerá então Cândida Augusta a segunda esposa a Dodoca ela vai estar com ele até o final da sua existência vai acompanhá-lo em algumas reuniões na Federação Espírita Brasileira inclusive quando ela vem a desencarnar assim como muitos filhos aderiram ao espiritismo há um registro do reformador que diz que quando ela estava doente já velhinha com dificuldade de natureza material houve toda uma mobilização nesse sentido inclusive amigos dela tentaram conseguir uma pensão para ela que ela não tinha por causa do marido se houver assíduo político prefeito e naquela época não havia isso então conseguiram com muito sacrifício uma parca pensão para que ela pudesse sobreviver os seus últimos dias na terra e ela era muito pequenininha tinha 1,50m baixinho lembrando que o Doutor Biserra era de 1,60m quando ele desencarnou era baixinho então ela já muito franzina pequenininha mas tinha uma sensibilidade mediúnica que o reformador registra inclusive ela nos instantes derradeiros da enfermidade que a vitimaria ela teve a oportunidade de registrar a presença do marido desencarnado o periódico febiano registra isso então mostrando que ela tinha uma mediunidade também extraordinária então ela terá com o Doutor Biserra de Menezes isso aqui nós já falamos também em outras lives para você mais 15 mais 13 filhos no total com os outros dois 15 filhos e numa atitude muito nobre ela vai adotar uma filha sobre quem nós já falamos aqui também que era eu vou ter que dizer na época também as coisas do contexto era filha do pai dela Mariano José Machado com uma escrava que era uma escrava liberta escrava dele de nome Flauzina inclusive o Doutor Biserra homenagearia essa personagem essa escrava liberta pelo sogro num dos seus romances A Pérola Negra dando o nome da personagem Honorina a essa personagem que era Flauzina Honorina o nome dela e aí ela vai ter uma filhinha com o pai da dona Cante portanto era irmã dela que o Doutor Biserra de Menezes vai adotar ela recebe alforrinha assim que nasce do próprio sogro Doutor Biserra de Menezes certamente que a esposa dona Maria Machado entendeu aquilo ali a dona Maria Machado vai desencarnar em 1877 o sogro já em idade avançada também vai se casar novamente vindo a desencarnar em 1881 e o fato é que nós vamos ter aí o Doutor Biserra e a esposa adotando a filhinha do coração a Antônia sobre quem já falamos aqui uma escrava alforriada ela irmã paterna da mãe que prosseguiria essa amizade e se vir para o resto da existência então veja a grandeza também dessa mulher extraordinária então o Doutor Biserra foi abençoado pela providência divina porque teve na sua caminhada e precisava esses dois anjos essas duas almas extraordinárias que lhe deram a sustentação necessária em momentos difíceis eu só para descontrair um pouquinho tem um amigo muito querido do movimento espírita que é o Jorge Damas Martins pesquisador também da vida do Doutor Biserra de Menezes fazendo uma alusão aos dois casamentos ele disse que certa feita fez uma pergunta na intimidade do seu quarto com ele mesmo disse meu Deus qual será das duas esposas que o Doutor Biserra amou mais Cláudio Cláudio eu estava aqui me perguntando eu devo perguntar isso a Luciano ou não uma pergunta que eu estava aqui me fazendo captou o pensamento a primeira a Mariquinha ou a segunda a Dodor e ele chegou à conclusão que é dele eu repito aqui sigo o Doutor Biserra não vai ficar zangado comigo ao dizer isso e ele disse que nem foi a primeira nem foi a segunda mas a sogra porque a sogra era a mesma ele não trocou de sogra mas de esposa ele trocou não é por força das circunstâncias evidentemente que é uma brincadeira ele mudou de esposa mas a sogra permaneceu dando príncipe que gostava muito da sogra mas brincadeiras a par tanto a sogra quanto as duas esposas foram extraordinárias colunas importantíssimas na sustentação da vida missionária e peregrina desse espírito sem elas certamente a sua vida não teria sido a mesma e como você falou querido lá atrás o Doutor Biserra era um homem de família era um homem que usando a expressão dos nossos jovens de hoje curtia ficar no lar na companhia dos seus ele amava profundamente seus filhos ele fez o que pôde para dar para eles tudo o que foi possível até do ponto de vista material na sua fase de prosperidade mas o grande legado dele mesmo passando por privações foi o exemplo de vida que ele deixou como herança aos filhos que ficaram Bom, Cláudio o querido Biserra é o Kardec brasileiro e há uma semelhança até a dona Amélie Boudet permaneceu ainda uma quadra mais de 15 anos a dona Cândida passou mais uma década então mas eu queria lhe fazer uma pergunta rápida porque você tocou e explorou algo aí o problema da pensão não é? mas essa pensão que os filhos lutaram só um fecho e um complemento Cláudio porque o Aquarone descreve o desencarno de Biserra não é? e naquela casa caiada de branco não é? a descrição de um ambiente paupérrimo um ambiente mesmo de miserabilidade inclusive a FEB iria ajudar no sustento naqueles primeiros momentos de vilvez de dona Cândida Augusta eu lhe pergunto era isso mesmo Cláudio? a família ficou no estado de miserabilidade a gente pode falar isso? pode pode falar e isso infelizmente é fato o Dr. Biserra teve uma fase próspera da vida sobretudo nos anos 1870 aquela fase empresarial naquela época não havia as condições que hoje nós temos a questão da própria previdência era algo bem diferente como político inclusive alguns biógrafos de época quando ele desencarnou não foi um só mas foram vários sérios que a política contribuiu grandemente para o seu empobrecimento porque ele tirava do bolso dele e não como se faz infelizmente hoje alguns políticos claro as exceções mas se locupletam com aquele que pode tirar como benefício tirando dos outros para si próprio ele não ele fazia o contrário naquela época o cargo de vereador recebeu uma parca ajuda de custos de igual forma o cargo de deputado geral então ele passou por muitas privações além das empresas que ele teve montadas até a década de 1890 e em razão da malograda política do encilhamento ao tempo de Rui Barbosa já no período republicano ele perde tudo ele perde tudo do ponto de vista material e aí passa por esses reverses de natureza financeira até a saúde se agrava nesse período e é interessante que ele tinha casas ele tinha inclusive chácaras que foram locais assim por ele muito apreciados alguns dos seus filhos encarnaram nessas chácaras e aí ele perde as casas em 1895 ele se viu obrigado a alugar uma casa na rua 24 de maio no 93 eu peguei a descrição da casa o tamanho da casa o aluguel que ele pagava na época a quem ele alugou o anúncio que foi publicado isso é o historiador obcecado né quando dizer neurotizado aí com esses pormenores essas informações que eu busquei assim com muita avidez para compreender um pouco mais aquilo que anteriormente era passar de forma romanceada né então nesse trabalho que estamos publicando nós pegamos tudo isso até o tamanho a descrição da casa onde ela ficava o mapa da época da rua e arruamento lá dessa rua no Rio de Janeiro já falamos na outra oportunidade que ela ficava próxima da farmácia Cordeiro que a época funcionava ao número 116 a casa dele era no número em 93 e nós conseguimos inclusive uma fotografia da casa que realmente tinha essa fotografia foi batida pouco tempo após a desencarnação dele mas a gente tinha um muro branco mas era uma boa casa uma casa larga uma casa espaçosa naquela época e que ele pagava com muita dificuldade com aquele que ele obtinha das suas consultas na farmácia Cordeiro mas já com 68 anos passando por privações de natureza material não tinha uma aposentadoria e a esposa com dificuldade então ele desencarna na extrema pobreza e para comprovar tudo isso querido nós obtivemos e temos em mão a cópia integral do seu inventário que está no arquivo nacional do Rio de Janeiro nós temos todos os documentos e a comprovação tácita de que ele não teve quando desencarnou um bem material sequer e tinha filhos menores ele tinha uma filha nascida em 1891 quando ele tinha 60 anos Maria da Conceição e tinha uma outra filhinha também chamada Hilda que eram menores de idade que precisavam do suporte então aí houve sim uma mobilização de amigos reais do Dr. Bezerra de Menezes espíritas ou não até um grande padre amigo dele o Vigares Corbar que desencarnou dois anos após esse padre chegou a estar na Federação Espírita Brasileira era um afrodescendente foi o padre que batizou praticamente todos os filhos dele foi que o padre que realizou seus dois casamentos foi seu vizinho quando ele teve a separação da primeira esposa morava também numa casa próxima que era da família do Dr. Bezerra de Menezes então nós vamos ter muitos reais amigos do Dr. Bezerra o próprio Quintino Cunha que envidaram esforços para que a família pudesse de certa forma receber um suporte um fôlego financeiro naqueles momentos tão difíceis fizeram-se saraus algumas apresentações artísticas para obtenção de recursos para dar condição à Dona Cândido e nós descobrimos também que a própria Federação Espírita Brasileira fez algo importantíssimo por ele uma demonstração patente da gratidão obviamente que ele nunca cobrou nada o Dr. Bezerra fazia tudo gratuitamente mas depois que ele desencarnou ao tempo da gestão de Leopoldo Cirne que era vice do Dr. Bezerra quando o Dr. Bezerra desencarno em 1900 o nordestino que ele era da Paraíba Leopoldo Cirne assume e a partir de 1901 1902 alguns romances que o Dr. Bezerra de Menezes havia deixado e que foram doados pela família à Federação Espírita Brasileira ainda em forma de manuscrito como o Evangelho do Futuro a Pérola Negra Leopoldo Cirne conseguiu juntamente com a quiescência dos companheiros de Federação Espírita Brasileira que não precisava ele nunca pediu mas a Federação disponibilizou uma ajuda de custo como se fosse um pagamento pelos direitos autorais da obra para ajudar a família nessa hora tão difícil então você veja que houve sim uma mobilização sincera de muitos amigos e isso que eu estou colocando para você querido é uma demonstração do que foi o Dr. Bezerra de Menezes na sua vida o seu retorno ao mundo espiritual mas com a presença importantíssima das duas companheiras e no final da trajetória da segunda a Dodoca que deu o suporte necessário a que os filhos mantivessem essa memória viva do pai grande homem de bem e por isso quase todos eles seguiram pela trilha do espiritismo mais adiante no tempo bom meu querido Clay dois recados aqui nesse final de programa um ainda sobre o episódio nosso da noite de hoje fica aqui a reflexão que homem estranho é esse Bezerra de Menezes que queria poderes discricionários como alguns aí dizem de forma absurda e era tão desapegado e desencarnou como desencarnou quer dizer não se coaduna essa conta não fecha mas Clay querido pode fazer a prece Senhor da vida Deus nosso pai a ti Senhor dirigimos os nossos pensamentos uma vez mais reconhecidos por tudo quanto nos deste por tudo quanto nos dás e de maneira especial oportunidade de estarmos momentaneamente na dimensão física assimilando as lições necessárias ao enriquecimento do nosso patrimônio espiritual ampara-nos Senhor através de Jesus teu filho e nossa referência maior a fim de que possamos perseverar nas lutas no bem que os nossos anjos guardiães benfeitores do mundo maior que nos tutelam os passos possam ter sempre a oportunidade de encontrar em nossos corações os recursos necessários as condições devidas para que mesmo que toscamente imperfeitos que somos como instrumentos nos convertermos em intermediários ou instrumentos a transformação a partir de nós do nosso mundo material guarda-nos na tua paz Senhor e ser conosco hoje e sempre que assim seja Bom, pessoal semana que vem estaremos aqui eu e Clay Clay é esse historiador poeta não é? Clay, você não é fofoqueiro não faz fofoca mas vai falar bem da vida dos outros lá na China você fala bem da vida dos outros meu Deus contar a vida de Bezerra poesia e história gratidão meu irmão viu? Beijo na alma paz e bem